Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Maria do Monte Nascida e criada Da Eugresilhada que fica de fronte da fonte sagrada Além da antiga Esta é fadista, meus amigos Mas há o que é com-te Que deixe a alma Uma rapariga Para beber na fonte E aquela hora Por ela marcada De noite ou de dia O Chico da Nora Nem encruzilhada Esperava a Maria Mas a alça do Deus Escorceram-se os céus E fim, nossa beldade Ai, a fada A fada É visto ao monte E a velhinha fonte Onde Se coul E a saudade A love like this is for a last forever I know that a love like this is for a last forever Olá Olá Como é que tu te chamas? Margarida Margarida Tu vieste tudo com lenço Chaylo Prontos Chaylo Calma Lens Prontos, está bom com chaylo Te vais super bem, parabéns Parabéns mesmo Obrigada, a sério Agora deixa Eu vou te perguntar Este estilo que te identifica? E não só, eu gosto de cantar outro tipo de músicas também Mas é que o Fado ficou tão bem Devo confessar, ficou mesmo É que tens os truques todos, estás a ver? Bem-vindo ao do Voice Kids Obrigada Eu achei sua voz lindíssima, me emocionei, fiquei morrendo de vontade de virar por você, mas eu achei que você ia ficar bem com os outros mentores, vai ser lindo Obrigada, a sério Muito obrigada Eu disse uma coisa, que é exatamente aquilo que eu sinto, eu disse assim, esta é fadista Porque uma coisa é cantar-se fado, e cantar-se bem, outra coisa é ser-se fadista E eu senti que tu és fadista Aliás, acaba por ser engraçada a imagem dela, porque ela está de ténis, não é? Sai toda gira, linda de morrer É tradição ainda E depois põe um style tradicional, eu achei giríssimo, achei que estilaste bem É um estilo assim Claramente, obviamente, nós podemos ser cool também, não é? Não temos que ser antigas É uma fadista pop É uma fadista pop, que assim seja, pronto Gostei imenso de ti, Margarida Obrigada Obviamente, nem preciso explicar porque motivos é que gostava de ter na minha equipa, mas gostaria muito E obrigada Obrigada Bem, isto é assim Eu gosto muito do Anselmo, eu adoro, sou a fã número 1 Já sei Sou o número 1 do mundo Já sei, adoro Eu já sei, já sei o que é que isto vai dar, pronto Já sei Ok, não vais-me partir um coração, não vais, não vais Mas eu quero a Raquel Finalmente, uma fadista Obrigada, Margarida, parabéns Um beijinho a Daniel e o Anselmo Finalmente Maravilhoso Obrigada Parabéns Parabéns Que gira que se porta Obrigada, minha querida, até logo Obrigada Palmas Maravilhoso 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 Ela balança, mas não cai Maravilhoso Maravilhoso Maravilhoso